...sobre a questão da situação lá na China, como isso impacta o Brasil e o que esperar também, não somente da Vale, por exemplo, que obviamente seria uma das mais impactadas, mas também do câmbio do real, porque a gente viu um real se valorizando nas últimas semanas, últimos dois dias basicamente voltou aos R$ 5,00 por dólar. Qual a visão de vocês sobre esse ponto e como isso pode afetar o Brasil? Cara, eu acho que a China é algo super importante. A gente tem que monitorar, realmente tem que observar as notícias que têm vindo. A gente recebeu uma confluência de notícias ruins de empresas incorporadoras em situações complicadas, em situações, não dá para dizer, complicadas realmente. E essa visão sobre China, do mercado imobiliário chinês, é algo que volta e meia, volta à tona no mercado. Eu lembro de a gente ter conversas em 2011 sobre o risco do sistema imobiliário chinês, o shadow bank chinês. Então, volta e meia, volta à tona. As coisas por lá são muito veladas, são muito, de certa forma, escondidas. O governo consegue controlar muito bem a economia e evitar que esses problemas acabem se espalhando ou que acabem manchando fortemente a imagem da China, da economia chinesa ou ainda o crescimento chinês. Agora, é super relevante para o Brasil, que foi cada vez mais se alinhando e tendo como um parceiro comercial importante a China. Essas notícias, sem sombra de dúvida, vão muito além da importância no impacto da Vale, especificamente. Mas você tem frigoríficos, você tem várias outras empresas e setores que são afetadas por isso.